A série de Guy Ritchie segue Ed Horniman, que herdou a considerável propriedade de seu pai, um aristocrata inglês apenas para descobrir que ela está no topo de um império de ervas, o maior da Europa. Será que este soldado honesto tem o que é preciso para dominar as artes obscuras do submundo do crime britânico e assumir o controle de toda a operação? Espera aí que te conto mais sobre magnatas do crime depois da vinheta. Olá cinéfalos e séries maníacos de plantão, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi e esse é o Pode Ver Sem Medo. Menos que um spin-off e mais do que uma reformulação, Magnatas do Crime ostenta a mesma premissa do filme de 2019. Aristocratas se misturando com gangsters em prol de um enorme império da erva. Se é que você me entende. Em oito episódios quase bem previsíveis na Netflix. Quando o capitão do exército britânico em uma missão da ONU, Ed Horniman, interpretado por Théo James, um verdadeiro Lorde inglês aqui, é atraído para casa pela morte iminente de seu pai, Archibald Orecio Landhover Horniman, o 12º duque de Halsted. E ele se torna o herdeiro inesperado do título e de toda a propriedade de seu pai, para grande desgosto do seu irmão mais velho. Pouco confiável e bem desequilibrado, o Fred, interpretado por Daniel Ings. Aliás, Fred é uma atração à parte nessa série. Daniel Ings caiu como uma luva nesse papel. Você sente por ele uma mistura de raiva e dó, além de terem cenas muito divertidas graças a ele. Infelizmente para Ed, a propriedade em si também vem com o acordo comercial pré-existente de seu pai. Ou seja, abrigar uma instalação subterrânea de maconha altamente legal, mas altamente lucrativa abaixo da propriedade. O lugar é operado por uma gangue com uma série de operações desse tipo, todas escondidas sobre as mansões de vários outros aristocratas que ficam felizes em receber uma grande pilha de dinheiro em troca de olharem para o outro lado. À frente da operação está Suzy Glass, interpretada por Caes Codelário, que representa seu pai que está preso, o Bob Glass. E como concorrente direto, teremos Mr. Johnston, sim, com T, interpretado por Giancarlo Esposito, que fará de tudo para adquirir e controlar toda a operação. Aliás, fica um parênteses aqui. Senti falta de maior participação de Esposito. Ele é muito bom nesse personagem, com toda a sua excentricidade peculiar. E poderiam ter mais cenas com ele na tela. Quem sabe numa próxima temporada, se houver mesmo, não? E no meio de tudo isso, Ed terá que lidar com os problemas do seu irmão, que deve dinheiro para outra gangue de traficantes, fazendo com que ele precise da ajuda de Suzy, o colocando cada vez mais no meio de toda essa operação ilegal que rola na fazenda. Apesar das diferentes abordagens profissionais, Ed e Suzy lidam com problemas semelhantes, como ter que provar o seu valor e proteger os seus irmãos idiotas. No caso de Ed, seu irmão, sendo o mais velho, deveria ser o Duke. Mas a experiência de Fred consiste em cheirar coca, agir como um idiota e causar muitos problemas. Um Ed sensato tem que salvar sua pele continuamente. Então teremos a série dividida em dois grandes grupos. Os aristocratas, ingleses ricos, cujos títulos e propriedades lhe garantem acesso a uma classe refinada de senhores e damas. E do outro lado estão os criminosos, britânicos coniventes, que fazem o trabalho sujo necessário apenas para sobreviver. Ao longo da série, somos apresentados a um elenco diversificado de personagens, que para mim é o ponto alto do show, as atuações desse elenco. A marca de Guy Ritchie está presente na adrenalina, crimes, reviravoltas, violência e humor ácido, constantes em todos os episódios. Esta é uma comédia policial cheia de ação. Não espere nada muito sério, ou que se possa chamar de drama. Ela mantém você envolvido com uma trama que serpenteia em todas as direções, enquanto permanece conectada ao enredo principal. As subtramas, algumas pouco exageradas e ridículas até para um aristocrata, incluem o roubo de um carro super chique, ciganos que vão residir na mansão, uma gangue extremamente religiosa e até, sim, acreditem, um órgão preservado de Adolf Hitler de 80 anos. Neste momento, você sabe que está assistindo por pura diversão e puro entretenimento, o que não faz a série ser ruim. Apenas um estilo mais despojado, sem muito para pensar ou refletir ou ainda fazer sentido. Se você busca pura distração e muita ação, você pode se enver sem medo. Ainda assim, consegui encontrar alguns pontos relevantes nessa série. Você observa o Ad cada vez mais enraizado em um mundo que antes ele rejeitou. E essa cena inicial mostrando ele na ONU resolvendo os conflitos do bloqueio servirão para entendermos porque ele facilmente se envolve com tudo o que acontece ao redor de sua família resolvendo os conflitos. A cada episódio, nos pegaremos vendo o Ad envolvido cada vez mais com os gangsters na tentativa de tirar a família de algum conflito causado pelo irmão ou como resultado de querer sair desse acordo com o grupo. E fica a impressão de que aquela família, com toda a sua riqueza, vinda de uma monarquia importante, só ajudou a torná-la ainda mais disfuncional. E o excesso de pressão por filhos perfeitos resultou nesse rápido envolvimento do Ad com o lado negro da força. Mas e você, já assistiu essa série? O que achou? Teria feito o mesmo que Ed, assumindo suas habilidades em liderar, mesmo que saindo dos trilhos? E se ainda não assistiu, corre lá e assiste, e depois volta aqui e me conta. E por hoje é só. Se gostou deste vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo com um amigo. E não esquece de ativar o sininho para receber os avisos dos próximos vídeos. E é cinéfilo de verdade? Então passa lá no meu blog para saber mais sobre filmes, séries, colecionáveis e tudo que rola no mundo do cinema. O endereço está aqui na descrição. E até a próxima!